Na aula passada, nós estudamos a família do C, não foi? Vamos prestar atenção aqui, tira a fila da frente. Vamos lá, ó, nós estudamos o som do C, quem lembra qual foi o som do C que a gente estudou na aula passada? C, não foi? Então a gente juntou ele com o A que ficou? A gente juntou com o O que ficou? A gente juntou ele com o U que ficou? E nós temos também o C com o A, onde fica? Cão, certo? Lembra que eu falei que a letra C tem outro som? Qual foi o outro som que eu falei da letra C? Que é o som da letra S, né? Que é o... Não foi isso? Para ela ter esse som, nós vamos juntar ela com outras duas lugarzinhas. Quais foram as lugarzinhas que ficaram faltando aí? O E e o I. Vamos apagar aqui, esse aqui a gente já estudou. E vamos juntar com o E e com o I. Se aqui, o C vai ter o som do S, que é o S, não é isso? Então vai ficar o S com F que fica? E o S com o I que fica? Sim. Sim. Além do C que tem o som de S, nós também temos outra letra que também tem o som da letra S. E esse som... Ela vai ter esse som quando a gente juntar ela... Quem sabe que letra é essa aqui? C... O C cedilha, ele é um C com a voltinha embaixo, não é isso? O nome dessa voltinha é Cedilha. Por isso que se chama C Cedilha, certo? O C cedilha também tem o som de S. Qual é o som do S? Aí, o C cedilha, nós usamos ele com A, com O e com U. Que aí ele tem o som de... Vai ficar Sá, Só e vai ficar Su, ok? E também a gente usa com o A, que fica Sá, certinho? Entenderam? O C com o som de S, a gente usa com o E e com o I, ok? O C cedilha, nós só usamos com o A, com o O, com o U e com o O, ok? O C cedilha, a gente não usa com o E e não usa com o I, ok? Que nem aqui, por exemplo, ó... Célula ou cilada. Tem o C e tem o C, não tem? Mas eu não uso o C cedilha por quê? Porque o C cedilha, ele não vem no começo da palavra, certo? Que nem aqui, ó... A palavra maçã... O que é uma maçã? É uma fruta. Maçã é uma fruta. Moço. Consul. Assude. E consão. Calção. Tá vendo aqui que o C cedilha sempre tá depois de alguma letra, lá no meio da palavra? Porque o C cedilha nunca vai vir no começo da palavra, tá bom? Ou ele vem sempre no meio, ele nunca vem aqui como a última letra, nem como a primeira palavra. Se tiver o som de S, a letra C, tiver o som de S, ele vem sempre no começo. Não vai ser o C cedilha, ok? Então vamos lá revisar aqui, ó... Vamos lá. C. C. S. 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 O C cedilha vem no começo da palavra? Não. O C cedilha eu uso com E e com I? Não. O C eu uso com A, com O, com U e com Lão? Sim. Uso com E e com I também? O C? Sim. E o C cedilha eu uso com quem? A com O. Muito bem, entenderam? Sim. Agora, vocês vão copiar aí no caderno, ó. Vai pular uma linha da data. A tia não vai tirar esse papelzinho daqui agora, tá? Pula uma linha da data. Vamos escrever aí, ó. C, C, C e C. Escreve aí, tia, tia. É, embaixo da linha, do jeito que a tia fez. Vamos lá, ó. Vamos escrever algumas palavrinhas com o C aqui. C. Cedo, sela e cego. Com C. Cidade, cilada e cida. Escreve aí para a gente continuar Você está nessa aqui, né Miguel? Essa? Então tá bom Aí nós estudamos o sexto e filha, não foi? Então foi o Sá O Sol E o Sul E o São Mação Moço Açude E ação Agora a tia vai esperar todo mundo tentar copiar Para a gente poder seguir fazendo atividade, mais atividade, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí